Bom dia minha gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de ver a obra de novo. Todo dia é dia de ver a obra, né? É, todo dia a gente passa lá, mas não gravamos todos os dias. É isso, a gente já tá indo lá logo cedinho, fazendo uma caminhada e vai mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá? Se você tá curtindo aí, ó, já se inscreve no canal. Se você é novo aqui, muito bem-vindo. Se você chegou nesse vídeo de gaiato aí, a gente tá acompanhando nossa reforma ali. Todo dia tem uma novidade, tá bom? Fechou gente, vamos que vamos. Chegamos aqui na obra. Chegamos. Vou mostrar pra vocês aqui. Mais quebra-quebra. Isso. Olha ali, já tem um cano ali, ó, passando por fora. E esse aqui? Esse tava onde? Tava. Não, né? Aqui fora, assim? Tava. Não, nem que não. Acho que tava. Vamos ver se a gente filmou alguma cena que apareceu. É, eu filmei lá dentro, dá pra ver tudo o cano. Mas esse aqui eu não vi não. Não, mas acho que tava sim. Bom, o que a gente tá fazendo hoje aqui? É, vamos ver, mas será que a gente só tá lá e depois a gente filma, porque senão vocês não vão ouvir. É isso. Hoje a gente tá decidindo... A paginação dos pisos e do azulejo, porque só tem azulejo em um lugar. Então já... a gente já viu com eles lá, já colocamos tudo ali no chão pra ver onde vai ser e o que vai ser. E... é, não gravamos, né? Mas vamos mostrar pra vocês ali os desenhos de como ficaram as coisas e aí vocês vão ver. E é isso. E se alguém não viu o vídeo lá que a gente tava escolhendo esses revestimentos, aí pode ver eles aplicados agora aqui. É isso aí. Certo? Vamos lá ver. Já começa nesse aqui, ó, da casa toda. Vem aqui, tá? Ele é amadeirado, ó. Bem rústico, bem fosco. Aqui tá sujo, né, do negócio que vem neles. E vai ficar assim, né? Essa vai ser a paginação toda pra lá, ó. Na casa inteira. Na casa inteira, no piso da cozinha, no piso... Todo esse piso aqui, ó. Aqui lavanderia, escritório, tudo igual esse aqui. Certo? Vai ficar muito bom. Passando pra cá. O... Metrolite. Aquele primeiro que a gente comprou, que vai nessa parede toda aqui. Ali da coluna até aqui, assim, ó. E nessa parede toda aqui, ó. Até o chão. Sol também. Olha, né? Tem um meio azulzinho aqui. No contraste com o branco. Vai ficar legal. Certo? O outro é esse aqui, ó. O contraste com o branco também, coloridinho. Acho que vocês estão conseguindo ouvir aí, né? Tomara que sim. Mas, é isso. E aqui não tem luz ainda nesse banheiro. Não, a casa inteira. É. Mas deve ficar assim, ó. Vai ficar bonito. É meio eletricista ainda. Mas vai ficar top. Quando aquele piso de madeira estiver tudo aqui, ó. E essa parede branquinha. Sexta-feira à noite. Já mostramos um pouquinho aí da obra pra vocês. Já mostramos, será? Já. Tem um começo desse? Tem. A gente foi na aula de cedo. Então mostramos. E agora, neste canal, vão acontecer duas coisas em paralelo. Por quê? Porque temos que devolver esta casa dia 1º de março. E, com isso, nossa mudança vai começar a partir de já. Vamos ter um mês pra desfazer isso aqui, ó. Que a gente fez. Pra pintar esse quarto aqui, né? É, ó. E tem pintura aqui. Tem aqui, ó. Dá pra ver ali? Ó, já tiramos o colchão aqui. A gente vai desmontar a cama nossa. A gente vai se mudar para o quarto que a gente tem lá embaixo. Pra que ficar livre. Pra gente ver se pinta esse quarto de novo de branco no fim de semana. É, a ideia é ir eliminando as coisas, né? Aí depois a gente vai pro quarto lá de decoração da Jéssica. Nossa, é, lá eu já até comecei a encaixotar algumas coisas. Porque a gente vai levando naquela casinha lá do meio que a gente mostrou pra vocês que tá cheio de piso. Na semana que vem, a ideia é que comece a descer aqueles pisos de lá, a argamassa, tudo de lá, porque vão ser usadas. Né, e vai liberar o espaço. Então, depois a gente dá uma limpadinha lá e começa a colocar as caixas com as nossas coisas. E aí a gente vai deixando essa casa aqui o máximo pronta possível pra entregar, né? É, exatamente. Porque não podemos atrasar, né? Se a gente falar que vai devolver dia primeiro, é dia primeiro. Então, hoje a gente já vai começar a desmontar o nosso quarto, a gente se muda lá pra baixo e vamos ver se nesse fim de semana a gente consegue voltar, é, voltar esse quarto a ser branco. Então, bora desmontar essa cama e levar as tralhas tudo lá pra baixo. Meu Deus, quanta zona cabe nessa cama? Aqui tá mais organizado, que aqui é onde eu guardo minhas roupas de cama. Ai, eu limpei aqui esse chão, viu, gente? Ai! Mas, Zé, antes de ir, eu faxinei a casa hoje para podermos fazer isso. Bom. Fernanda, quando eu abrir esse, Fernanda, você vai abrir e pegar você. Não vai abrir, não. Ai, ai, ele vai encosar. Não, tô deixando. Meu Deus do céu. Gente do céu. Enfim, vamos desmontar isso aqui. E vamos descer. É isso aí. Acabamos de dividir eles aqui, os boxes, amarrar, né? Pra que ele precisa. E também soltar essa pecinha aqui, né, ó. Que é o que prende um no outro. Agora vem a parte mais difícil, que é descer essa escada aqui, ó. Com essas coisas. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto E aí minha gente Cama já aqui E agora a gente tá trazendo as coisas Todas de que estavam lá embaixo pra cá Ai que saco E daqui a pouco Quando for sair daqui, o que acontece? Tudo de novo Pois é Olha onde a gente colocou aqui A gente tentou colocar Eita colchão sujo É muito suor da minha pessoa A gente tentou colocar Nessa disposição aqui assim Mas aí ia ficar apertado E não ia caber em nossa cômoda Então a gente colocou pra cá E aí sobrou um espaço aqui De boinha pra colocar a cômoda E vai ficar bem confortável ainda aqui De boa Esse quarto é grande pra caramba Espero que o outro seja também É, o outro vai ficar um pouquinho mais apertado Mas vai caber também Ah, e no outro quarto lá A gente tá prevendo aquele closet Que parece que é bem pequenininho Mas todas essas coisas aqui Roupa de cama Tal, toalha Ali no fundo tem um monte de edredom Um monte de coisinha Aí vai tudo pra dentro do closet O Roberto limpinho Que fica pra lá e pra cá Então a gente vai acabar ganhando Mais espaço aqui embaixo ainda Ah, eu não vou guardar mais nada aí embaixo Porque olha Que coisa chata É guardar coisa embaixo dessa cama aí É, mas ainda bem que tem isso Porque se não tivesse, eu queria ver É, então É que isso aí serve Isso, na minha opinião Pra coisas que você Nunca vai mexer Que você fica com frescura Que não quer jogar fora Que você não vai precisar nunca Mas você também não quer jogar fora Aí você põe aí Porque olha Eu que uso pra Como se fosse um guarda-roupa É, que a gente coloca Até as toalhas de banho ali, ó É difícil, viu? Então É complicado Toda hora tem que ficar abrindo Pois é Mas ok Isso aí Quando tiver tudo prontinho A gente mostra pra vocês aí É isso aí, ó Depois de suar bastante A gente conseguiu Colocar Tudo aqui Cama no lugar Cômodo no lugar Fica apertadinho Aqui depois tem que tirar Minha mochila daqui Olha só Mas é, gente É provisório Então tá bom demais Isso aqui Nossa Parte de edição aqui, ó Olha que beleza E é isso Ficou assim o nosso quarto Provisoriamente Acho que durante um mês E daqui a pouco A gente já vai levar Tudo isso aqui Lá pra casa nova Se Deus quiser Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou lá em cima Quarto limpo Vazio Só que eu vou me apanhar Olha as coisas Do manhã, né É Agora, mas ó Já dá pra começar a pintar Já tirar aquele negócio Da parede ali, ó Esticar a lona E começar a pintar, né Já lavei a lona Só voltar É isso aí Olha que quartão É, já era grande Quando a gente tava aqui Deludindo que tinha um morro Pra encher ele Agora então Pois é E na casa nova? A parede vai ser Meio maluca desse jeito Ou vamos inventar Outra coisa, hein Ah, não sei Vamos pintar o teto Meu Deus A casa nossa agora Não precisa A gente pode pintar o teto De colorido Não de colorido, né De alguma cor Quem sabe Então é isso aí Em breve novidades E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí